O SESC e o SENAC estão sob ameaça de uma grande perda. Estão querendo desviar 5% dos recursos usados na promoção de ações que dão dignidade e cidadania às pessoas para financiar a Embratur. Retirar esses 5% significa diminuir a capacidade de atuação do SESC e SENAC em todo o Brasil. O SESC está presente em diversos momentos na vida de todos nós. É um agente de transformação por meio da educação, da saúde, cultura, lazer, turismo social e assistência. É uma instituição que semeia futuros, inspirações de solidariedade e multiplica sorrisos. Sergipe está inserido neste cenário, por isso, contamos com o seu apoio. Retirar recursos do SESC é eliminar 2 mil apresentações artísticas, é reduzir 37 mil atendimentos em atividades físicas e recreativas, é acabar com mais de 7 mil matrículas em educação básica, é diminuir mais de 2 milhões de quilos de alimentos distribuídos e deixar de oferecer quase 3 mil exames clínicos. Só conseguimos desenvolver uma nação com base em três pilares, saúde, segurança e educação, que é a missão do SENAC, educar para o trabalho. Para um país subdesenvolvido, retirar da educação profissional para aplicar no turismo é beirar a insensatez. Cortar 5% do SENAC é reduzir 140 milhões de recursos destinados a atendimentos gratuitos, é eliminar 7 milhões de horas-aulas gratuitas, é acabar com 31.115 matrículas em cursos gratuitos, é fechar 52 unidades, é demitir 1.623 pessoas, é encerrar atividades em 95 municípios. A retirada dos recursos compromete o desenvolvimento social e a educação profissional, promovidos pelas duas instituições em todo o Estado de Sergipe. Tira o direito das pessoas de terem atendimento gratuito e ainda provoca o desemprego. O SESC e o SENAC precisam de você.